Antes de você revelar, Jack Penn, você, Padilha, vamos então revelar o do Padilha. Preste atenção, eu já tô angustiado com a Rita, eu tô, palavra de honra. Eu tô angustiado, palavra... Você tá, imagina eu, tô suando... Não, mas eu já tomei água aqui, olha que eu sou raro tomar água em cena. Padilha. Gente, ninguém aqui acertou o caso do Padilha, o que o Padilha, o que o noivo vai revelar pra noivo o segredo que ele tem. O segredo dele é gravíssimo, certo, Padilha? O segredo que você tem pra revelar, nós já colocamos aqui. Colocamos? Já colocamos. Converse com ela e revele, pode revelar, porque vocês lembram? Tem mais uma chance da plateia, alguém sabe o segredo dele? A senhora sabe? Diz que sabe, então pegue lá, coloque lá o segredo do Padilha. Problema, João, eu quero revelar, mas a vergonha é grande, viu? A vergonha é grande. A vergonha do meu segredo é grande. Você tá pior que a Rita aqui, você tá pior que a Rita. Nada disso, você errou longe. A plateia é rolo, onde a plateia não acertou nem perto. Pode falar, Padilha. Gente, o segredo é esse aqui, ó. O segredo é esse aqui, ó. É esse aqui. 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 É esse aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Vamos botar aqui, ó. Ó, 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 ó. É, mas eu tenho vergonha de falar, viu, João? Você tem vergonha? Tenho vergonha. Ó, esse é o segredo. Tá mais explícito e impossível. Noivo, mais ou menos? Noivo, mais ou menos? É o segredo que ele tem pra revelar pra você. Atenção. Revela pra ela, revela pra ela o segredo que você tem que revelar. Conversa e revela. Mas fala mesmo. Solta teu coração. Senão tu vai entrar no estado da Rita. Vai entrar em situação. É, eu já tô passando mal aqui, né, João? Não, passar mal, passa. Ó, meu. Aí você vai acabar... Passando eu, passando mal tô eu, né? O caso dele é sério, hein? Eu quero saber agora. Ó, a doutora falou. Vai ter que ter um fator até de investigação na história. A doutora apimentou a situação. Não, é que você não sabe, mas esses dias atrás, essa semana, eu fui várias vezes no hospital com o coração acelerado, pensava que tava tendo um infarto. E chegava lá no hospital, não tava. Tudo por causa dessa... E por que que você não me falou nada? Você tá doente, é isso? Não, acabei... Tô... Acabei ficando um pouco doente por causa disso. Por causa desse segredo. Pode revelar o segredo, Péla. Pode revelar. Revela, prepara ela porque a bucha é grande. Gente, olha se eu não tinha razão, se é grave ou não é grave. Ó, se o dela é grave, vocês imaginam o da Rita. Vai, pode revelar. Então... Você tá grávida ou... Você tá grávida? Sim, em um mês. De um mês? Um mês. Ok. Ele tem seis filhos, certo? Eu tenho seis filhos. Seis filhos de nove relações. De nove relações. Ok. E esse é o seu sonho, ser pai? O meu sonho, depois que eu conheci ela, foi ter um filho com ela pra gente poder criar. Você, antes de mais nada, você ama ela? Amo. Você ama? Você a ama? Amo muito. Você ama muito? Muito. A Leia. Leia, você ama muito? Amo, ele sabe disso, João. Ele sabe disso. Você ama muito o seu noivo. E você ama muito o seu noivo, é isso? Amo, João. Muito bem. Então pode revelar pra ela. Então, Leia. De um tempo pra cá eu fui, a gente foi... A gente sempre deu bem. Sempre se deu bem. Isso eu já sei, amor. O que tá acontecendo? E eu fui observando as coisas como foram acontecendo, as coisas foram... aparentemente não mudaram nada, né? Mas as coisas não foram tão verdadeiras como pareciam que eram. Você não foi verdadeiro comigo, então. Porque eu sempre fui verdadeira com você. Sempre fui. E você sabe disso. Sabe muito bem. Então, só de eu pensar em segredo já começa a piorar, João. Tá, mas você não me trouxe aqui pra falar? Você não precisava disso? Você não precisava vir aqui pra falar? Então eu não tô te entendendo. No que você não foi verdadeiro? Ou o que tá faltando de... Pra você falar o que você tem pra me falar? Bom, tá... É... Bom... É que é difícil. É difícil pra mim. Imagina pra mim. Eu tô há quase uma hora aqui sentada e eu não tô sabendo exatamente o que você quer falar comigo. Difícil poder falar. Difícil tá sendo pra mim. Pra mim tá sendo difícil. E pensar no que as pessoas vão pensar. Só que você não pensou no que as pessoas iriam pensar ou me trazer aqui no palco? O que a sua mãe vai pensar? O que a minha família vai... O que meus filhos vão pensar? Primeiramente você tem que pensar no que eu tô passando e no que eu tô pensando. Não importa a família agora. No relacionamento somos nós dois. E nosso filho agora. Nós dois. Nós três no caso. É, eu acho que... Bom, eu vou falar. Fala. Não tem coragem, é isso? É porque é vergonhoso. É vergonhoso, João. É muito vergonhoso. Eu tenho... Engraçado que é vergonhoso e você me traz na TV. Pode dizer. Pode dizer. Pode dizer. Fique à vontade. Lógico. Solta teu coração, rapaz. Você tá numa angústia de... Danada. Tá pior que a Rita. Até hoje eu tô ficando angustiado aqui. Porque eu sei o que é. Ah, agora eu vou te contar. A Léa vai tomar um susto, vai. Aí, bom. É grave. Eu considero grave. Se fosse comigo. Bom, eu tive... Como eu já falei aqui, eu tive seis filhos. De nove casamentos. Eu tive seis filhos com quatro mulheres diferentes. Isso eu já sei, amor. Quando eu te conheci, você pra mim, eu senti que você é o amor. É o amor da minha vida mesmo. Que, enfim... É... Minha dedicação total desse tempo que a gente tá junto foi pra você. Você sabe disso. Eu sei. E a minha pra você também. E, de repente, você é engravida. E eu... Claro... Algo que você também queria. Tudo que eu mais queria. Tudo que eu mais queria. Você sempre me dizia que queria. Sempre me disse. Tudo que eu mais queria. Tudo que eu mais queria, Léa. E o que mudou agora? Não quer mais, é isso? Porque agora não tem mais como voltar atrás. Pelo menos um filho não tem como voltar atrás. Quando a gente se conheceu... Ai, meu Deus. Para de enrolar. Quando a gente se conheceu... A minha filha mais nova... Tinha acabado de nascer. Eu lembro. O que foi? Você tem outro filho, é isso? Que eu não sabe. Quando ela nasceu... Eu não imaginava que ia te conhecer. Que ia me apaixonar por outra pessoa. Aliás, eu estava até desiludido. Porque com vários casamentos e que nenhum deu certo. Eu achei que a gente não ia... Que eu não ia encontrar ninguém. Aí, Léa. Por causa disso, por causa desses... Dessa... De achar que eu não ia conhecer ninguém. Eu já estava com seis filhos. E... Eu procurei um médico. E daí? Procurei um médico, Léa. Você está me deixando nervosa. Procurei um médico. Pouco tempo antes da gente ir. Assim que eu te conheci... E... E acontece o seguinte, Léa. Você está grávida. Estou. De um mês. E eu... Procurei um médico. E fiz vasectomia. Como assim fez vasectomia? Quando isso? Quando isso? Como assim você fez vasectomia? Quando você fez? Fiz vasectomia. Então esse filho não pode ser meu. Você está ficando louco. Você está ficando louco. Como que você fez vasectomia? Vivia dizendo que queria ter um filho comigo. Como que um homem que tem vasectomia diz que quer ter um filho? Você sabe que não. É porque, Léa, quando a gente faz vasectomia, tem um tempo, às vezes, que dá ainda para ter esperança de ter um filho e tal. Mas já fazem quase... Você sabe muito bem que eu não tenho outra pessoa. Não tem como meu filho ser de outra pessoa. Você sabe disso. Sinto muito. Sinto muito eu. Sinto muito eu. Como você sente muito, você me traz na TV para falar uma coisa dessas. Essa vergonha que você fez, está fazendo eu passar, eu não poderia... Eu não te fiz passar vergonha nenhuma. Você está fazendo e você está passando vergonha, à toa, sozinho. Eu não poderia passar sozinho. Está passando sozinho. Tudo que eu me dediquei. Porque eu posso erguer minha cabeça e falar que o meu filho é seu. Tudo. E a gente vai ter que ver isso realmente. Agora eu entendo o que a doutora falou, que tinha que ser investigado. Tudo. Agora eu entendo o porquê que tinha que ser investigado. E a gente vai investigar. A gente vai investigar, viu, João? A gente vai investigar. Tudo. Porque ele me trouxe na TV e eu realmente, eu estou passando vergonha. Mas ele vai passar mais ainda por ter que pedir desculpa para mim aqui no seu programa de novo. Porque se eu estou grávida, o filho é dele. E isso eu garanto como mulher. Tudo que eu me dediquei a você, toda a confiança que eu tive, você saía à vontade, eu nem cobrava nada. E você também. Nossa relação sempre foi de confiança. E o que muito me espanta é você me trazer aqui agora falando que o filho não é seu. Eu fui ao médico, na semana passada, antes de procurar a produção do programa, eu fui ao médico, e o médico disse para mim, não tem como ser seu. O médico disse. Porque tem um tempo, no começo até poderia. Quero ver que médico que falou isso. Olha, só um minuto. Você vai me desculpar. Eu acho que é... João, é absurdo, João. Não, eu não sei. Olha, eu não conheço vocês assim. Eu acredito nos dois, tá? Fica assim, empatado. É o seguinte, a doutora falou uma coisa perfeita. Eu não sou médico, eu não entendo, eu não sei se há possibilidade, mesmo a pessoa fazendo vasectomia, se há possibilidade da pessoa ser pai ou não. Eu não entendo, eu não entendo nada disso. Não entendo nada. Absurdo, João, absurdo. Agora é o seguinte, eu acho que tem que ter uma investigação. Tem que ter. Tem que ter, João. Não adianta ele dizer que foi no médico sem saber de nada. Não adianta, João. Pra mim, infelizmente, a gente já estava morando junto, João. A gente já tinha começado a morar junto. Eu já tomei minha decisão. Eu vou sair, eu vou largar, e se tiver que ter investigação que tenha, eu já sei. Então ótimo, a gente faz a investigação e pronto. Tenho certeza, Leia. E aí o seu papel de pai, você vai ter que cumprir sim. Eu tenho certeza. Vai ter que cumprir sim. Se for, não, João. É Deus. Não, não é meu, não é meu. Que meu, que meu. É dele. Então é o seguinte, vem cá, vem aqui, que agora a coisa vai ficar mais séria ainda. Vem cá, vai ali. Ele não está passando bem mesmo. O cara está gelado aqui. Vai lá, dá uma água para ele. Que situação. Você não falou que era grave? Eu estou brincando. Se o dela é grave. Se o dela é grave. Eu não falei que era grave. Agora imagina o da Rita para o sobrinho. É três vezes pior. Três vezes pior. Porque ela está aí para dizer. É o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Ô, Leia. Quem sou eu para não acreditar em você? Quem sou eu? Eu não conheço Padilha, eu não conheço você, Leia. Agora eu acho o seguinte, se tem uma pessoa aqui que pode dizer que você é a mãe do bebê, é você. Não eu. Nem ele. É você. Ok? E se você está segura disso, vai até o fim. Eu vou, João. Vai sim. Eu vou até o fim porque essa história não vai acabar aqui. Pode ter certeza. E se precisar do programa? Pode ter certeza porque se ele fez vasectomia, eu não sabia que ele tinha. Eu não sabia. Se fez mesmo? Se fez. Se fez. Já que ele está batendo o peito dizendo que fez. Ótimo. Mas eu também vou provar que o filho é dele sim. Porque eu sei da minha moral como mulher. Então, isso que é importante. É importante esclarecer, deixar bem claro. Eu vou esclarecer sim, João. Se você precisar do programa, até fazer o exame. Com certeza. Pode contar com a gente. Com certeza. Obrigada, João. Vai com Deus. E olha, se você está segura, vá com a sua segurança até o fim. Obrigada, João. Vai por aqui. E olha, não estamos aqui para criticar ninguém, viu, Leia? Obrigada, João. Jamais faria isso. Jamais. Jamais. Nem eu, nem minha produção. Respeitamos você com o maior carinho. Hoje a coisa está séria demais. Ai, meu Deus do céu. Agora que vem. tem que ser. Tem que ser. Obrigado.